Anabela, que chato essa quarentena! Ah, é verdade, Miguel! Mas a gente pode mudar isso! A gente tem um vídeo super gostoso de batata baroa, uma receita da Bela Gil. Então, vamos lá! Deixe o seu like, se inscreva no canal e bora lá pro vídeo! Então você aí que tá querendo se livrar do pão de queijo industrializado, tem intolerância à lactose, não quer alimentar com glúten, essa receita vai te deixar de queijo caído, porque ela é uma receita fácil, saudável e saborosa! A gente vai precisar de 200 gramas de polvilho azedo, 300 gramas de polvilho doce, uma colher de chá de sal marinho, uma colher de sopa de orégano, alecrim ou mundiaxão, açafrão da terra para ficar mais amarelinho. É opcional! 150 ml de azeite de oliva, 500 gramas de mandioquinha e 1 terço de xícara de chá de água. E a gente vai fazer pão de queijo. Já que a gente vai fazer essa receita da Bela Gil, nada melhor do que a Bela pra ensinar a fazer esse pão de mandioquinha. E como a gente vai fazer essa receita? Ah, é muito fácil! Primeiro a gente vai misturar o polvilho azedo. A gente vai colocar muito? Tudo! Pode colocar tudo, tudo, tudo. A gente vai fazer bastante pão de queijo. Vai fumar! Agora o polvilho doce. Fumafinha! Ah! Muita sujeira, gente! Tem bagunça na cozinha? Tem, mas não tem problema. O importante é a gente se divertir e fazer uma coisa bem gostosinha pra gente comer. E depois, a Bela? Agora a gente vai colocar o sal. Posso colocar muito? Pode, tudinho. Muito. Agora a gente vai colocar o orégano. Posso colocar muito? Pode. Muito. Agora o açafrão da terra. O açafrão, gente, é a gosto. Ele é pra dar uma corzinha, pra ficar amarelinho. E o açafrão, ele é um alimento muito rico. Ele é usado na Índia, né? Com muita frequência. E é um alimento que é anti-inflamatório. Agora vamos acrescentar o azeite. Qual é o sal. E tá com sabor? E... Miguel tá adorando essa receita. É, muito legal pra você fazer tudo. Pode colocar tudo. Em alguns lugares, a mandioquinha também é conhecida como batata baroa. É, aqui na nossa cidade. Cada cidade, cada região do país tem um nome, né? Mas é a mesma batata. Como Sacolé, por exemplo. Essa é uma receita vegana. Ou seja, ela não leva nada de origem animal. É uma receita sem leite. É uma receita que não leva ovo. E é uma receita que não tem glúten. Então, é uma receita saudável. E, pessoal, deixa o like pelo seu canal. É, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. E também vai deixar aqui em cima nos cards uma outra receita que a gente fez também. Eu fiz com a minha mãe. É um bolo de milho que ficou uma delícia. Então, também vai lá depois pra você ver como é que ficou. Misture a massa até ficar homogênea. Agora a gente vai colocar água, gente. Vamos lá, todo mundo misturando. A gente vai colocar um pouquinho, mais um terço de água. Porque se a sua ficar muito seca como a nossa ficou, você coloca mais um pouquinho. Mas não coloca, tipo assim, uma jarra inteira. Vai colocando aos poucos até você ter certeza. Até cabelo e dedo. É, e fica bem homogênea assim, ó. E se você já sentiu que não está grudando mais na mão, é só você já começar a fazer bolinhas e colocar na forma para assar. Também não esqueça de deixar o seu forno pré-aquecido por 10 minutos antes por 180 graus, tá bom? Pessoal, e coloque os pães em uma assadeira não untada e asce por 20 a 25 minutos. Dependendo do forno, se necessário, após esses 20 minutos, aumente a temperatura do forno por volta dos 200 graus. E deixe por cerca de 15 minutos para dourar um pouco a massa. Não se esqueça de pegar bem a massa do fundo, pra não deixar nenhum polvilhinho, porque às vezes eles ficam lá no fundinho. A gente vai fazer a bolinha pra mim. Essa sua vai ser pequenininha, que você fez a bolinha pequenininha. Ó, gente, vocês podem fazer os pão de queijo do tamanho que você quiser. Eu não estou conseguindo fazer. O bom dessa receita é que ela é bem rápida. Então se você quiser fazer pra um anjo da tarde, ou pra uma festa, assim, de última hora, ela super dá certo. E é um ótimo momento também pra gente aproveitar, ó, essa conexão entre pais e filhos. A gente tá em casa, a gente aproveita e fica com a família, porque normalmente a gente tá na escola, os pais estão trabalhando. Então agora você aproveita todo o seu momento com a sua família. E você pode fazer do tamanho que você quiser, de estrela, de coração, de bolinha. Olha, tá muito legal. Ah, uma dica boa também é o seguinte. Depois que você fizer o pão de queijo, o que não couber na forma que você vai assar, aquela leva de pãozinho, você pode congelar. E ele fica uma delícia também depois de congelado. Vamos ver se ficou bom? Deixa eu provar se ficou bom, ó, gente. Olha como é que ficou o pão de queijo. Ó. Dá tempo pra ouvir a crocância daí, gente? Porque aqui, ó, tá super crocante esse pão de batata barulha. E se você gostou dessa receita, então compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal e comenta aqui embaixo. Detalhe, a receita tá aqui nos comentários.